Olá meus amores! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, gravando mais um vídeo pra vocês. Gente, hoje é um sábado, dia 5, né? Dia 5 de março. Vocês viram aí que a gente saiu, né? Pra férias da minha filha, que eu tô gravando uns vídeos. Eu já vou postar o outro vídeo, vou editar pra postar. E agora eu vou fazer esse. Vou começar a gravar outro conteúdo, da continuação aí, do nosso passeio pra vocês. Pra mostrar um pouquinho. Pra quem não sabe, ó, minha filha comprou uma capinha pra mim. Acabou de comprar. De proteção de celular, essa capinha aqui, ó. Tem um cabinho, ó. Pode molhar. Eu posso colocar até debaixo da água da praia. Que o meu celular não vai estragar. Pra mim, gravar conteúdo vai ser bem melhor. Pra gente. E é isso aí, pessoal. Continua acompanhando, deixando o seu like. Se inscreve no canal da Lela aqui, pra ajudar a família da Lela. E é isso aí. Muito obrigada por tudo. Beijo. Continua acompanhando aí. Oi, gente. Tô eu aqui de novo. Gente, tá um sol super forte aqui. Tá bem quente mesmo. Não consigo gravar muito pra vocês. Agora eu consegui comprar o protetorzinho de celular. Mas eu não tô gravando muito, porque eu nunca usei. Eu tenho medo de não ser verdade, de molhar o celular. Mas é isso aí. Olha aqui como que é praia. Tá linda, ó. Não consigo enxergar muito bem vocês. Porque o sol tá batendo no meu rosto. Mas agora... A maré tá um pouquinho brava. E é isso aí, gente. Deixou muitos joinha nesse vídeo. Mereço muitos likes. Ó o mozão ali. Ó o irmão lá. A filhota. E é isso aí. Depois eu vou tentar gravar na água pra ver se é verdade. Se funciona. Vamos ver se vai ser aprovado. Oi, meus amores. Estamos aqui de volta. A gente comprou agora, ó. Marmitex pra almoçar, ó. A marmita ali do meu irmão. Porque na beira da praia eu não gosto muito de comer essas coisas aí que os outros fazem lá. Porque eu tenho medo de pegar intoxicação. Também foge muito da dieta. A gente já fugiu um pouco, mas pelo menos tem que tomar cuidado pra eu não fugir tanto, né? E é isso aí, gente. Ó que tá saindo o nosso dia. Viu? E ainda tem coisa pra fazer ainda, gente. Até a noite eu gravo mais pra vocês. Sem tripé é ruim, mas eu tô dando um jeitinho aqui do jeito que eu posso. Bora almoçar? Tá? Tá? Saladinho. Meu Deus. Quer uma coquinha, né? Gente, a gente passou aqui no mercado, ó. Tô comprando essas coisinhas aqui, ó. Amendoim que não pode faltar. Aqui eu tive iogurte. E vamos levar pra gente comer. A gente vai comer amendoim no carro. Gente, sou apaixonada por amendoim. Gosto muito. Oi, meus amores. Passando aqui pra falar pra vocês, gente. Tô comendo um amendoizinho aqui. É, a gente veio aqui no parque. A gente tá passeando um pouco aqui em Caraguá. Estamos andando aqui na Martinsá, aqui perto do parquinho e tudo. E eu acho que a gente vai brincar em alguns brinquedos. E se por um acaso a gente fizer alguma coisa, eu vou gravar pra mostrar pra vocês, tá bom? Deixa o seu like, acompanha aí pra vocês verem o que vai acontecer. Gente, olha que legal o robôzinho que a gente viu aqui em Caraguá. Olha como tá agitado, ó. E agora eu vim deus dos costos. 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 Minha situação. Vim de um dia pra mantiveu. O que vai vir? Vou curtir o que eu mandarei com o marcar. Agora eu vim deus dos costos. O que vai acontecer? Gente, olha o calor que tá aqui agora noito, tá fazendo doido no parquinho aqui, ó, e o que que acontece? A minha filha comprou o ingresso e ela tá insistindo pra gente andar e a gente vai andar. Eu vou tentar gravar no que a gente andar, tô morrendo de medo, confesso pra vocês, mas eu vou. A gente vai andar ali, ó, ali, ó. Tô morrendo de medo, mas a gente vai. Não sei nem se eu vou conseguir gravar, gente. A gente vai ali, ó. Aí, talvez, a gente vai ali, ó. Gente! Olha que mil grava daqui. Olha isso! Deixa eu gravar daqui. A gente tá na roda gigante! Olha aí! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.